Ok, tem dois comentários aqui, lembrando que amanhã o programa debate, Roberto Perto já confirmou, vai estar aqui com a gente, e o Faria também vai confirmar, o Faria também já vai estar aqui, não consegui juntar os dois ainda, vai ser bom a participação dele, foram prefeito e presidente da Câmara juntos, fizeram uma boa relação. A gente parou o Rio Paquequer na beira linha, mas vamos lá, aqui o Marcos Jabebe lembra do plano diretor, na época do Osir Jaal, que foi antes do Estatuto da Cidade, Ana Maria Costa, urbanismo já, saneamento já, educação já, saúde já, vamos valorizar a cidade. Quer comentar isso aí, o plano diretor e a Ana Maria pedindo tudo isso aqui? É, os políticos vão dizer sim, 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 nós temos cinco candidatos aí, cheio de ideias, cheio de compromissos com a cidade e certamente que alguns deles vão dizer sim, alguns talvez não saibam nem do que se tratam essas palavras complexas aí, mas o eleitor vai ter sabedoria nesses próximos 45 dias e a campanha começa agora, começa amanhã a campanha. É, hoje é o último dia de registro, né? Registro de chapas. É, todos os candidatos já estão registrados, nós registramos aí 373 candidatos a vereador. Cara, que coisa, hein? Quase o dobro, o dobro da quantidade de 2016. O Diário vai mostrar os candidatos? Já demos a lista de todos os candidatos, né? Mais na frente, porque a gente vai colocar a carinha de todo mundo. Tem até uns candidatos que vão ter dificuldade aí com os nomes que eles pediram para registrar, a justiça agora está sendo mais criteriosa, não está aceitando qualquer nome para ser candidato, então você tem que explicar porque você está oferecendo aquele nome. Mas é pouco tempo, mas é hora, nesse momento agora, a partir já de amanhã, dos eleitores estarem bem atentos à fala dos candidatos. O candidato que não falar da questão da água não merece a nossa confiança. Não merece. Porque a água é o problema grande desses telesópolis hoje. Ele tem que ter posições claras. Se não pode tirar a empresa, que se crie uma agência municipal reguladora. Você tem que tirar essa tal de Agerneza daí. Essa Agerneza não é uma agência reguladora. Essa é uma agência que interessa aos interesses que estão por trás da água. E a agência reguladora tem que representar os interesses da população. Você tem que ter uma agência reguladora nossa. Nossa. Com técnicos, com acompanhamento da cidade, e que tem essa agência reguladora com as suas decisões colocadas em xeque perante o público. Você não pode tomar uma surpresa como uma agência reguladora decidiu agora, pouco tempo atrás, em abater em 20 milhões a dívida da Água da Imperatriz com a Prefeitura. Ou seja, você vende água por 300 milhões e ela resolve que só vale 280 milhões. Então, se tem uma agência de gente com pessoas técnicas da cidade, isso não vai acontecer. Mas não é nem essa a questão. Considerando que existem cerca de 10 ações na Justiça questionando a venda da água da forma como foi feita, viciada, segundo o TCE, em prejuízo do município, segundo o TCE, direcionada a uma empresa ganhar, segundo o TCE. Ou seja, se você tem isso, a gente tem também que brigar para que essa empresa vá embora, que a gente tenha uma autarquia municipal, que a gente faça uma nova licitação de forma mais séria, que o prefeito pegue os 300 milhões que recebeu da água e devolva para essa empresa aí, que se ela for embora, porque esse dinheiro não foi gasto com os interesses da cidade, com o que foi gasto a primeira parcela dos 300 milhões? Foi 160 milhões? Onde está esse dinheiro? Se a dívida do hospital continua, se a merenda continua ruim, se os serviços públicos estão deficitários? Ou seja, não tem. Tem que se justificar esse dinheiro ter chegado, porque esse dinheiro não estava previsto no orçamento. O orçamento de 2024 não previa esse dinheirão. E esse dinheiro chegou. E ele está onde? Ele tem que estar em algum lugar. Então, certamente que ele não foi gasto. Não foi gasto. O que foi feito do dinheiro? Então, se não foi gasto, que se devolva à Imperatriz e que a gente tenha uma nova licitação. Aí sim, uma coisa mais clara. Nós não podemos ter o risco de um precatório de um bilhão de reais em breve, porque a CEDAI vai querer receber o seu patrimônio no município. A CEDAI não é do Estado. A CEDAI é uma empresa mista. Ela vai querer receber. E ela já recebeu cento e poucos mil milhões, com a promessa, onde a prefeitura confessa que tem que indenizar. A prefeitura via com uma conversa fiada a isso. O procurador falava, o prefeito falava, que não tinha nada que pagar a CEDAI, que a CEDAI já estava incorporada pelo município. E, na hora que tinham que entregar água de qualquer jeito, eles confessaram o que devia, confessaram que o patrimônio é da CEDAI e já deram um adiantamento. Só que esse valor, avaliado provisoriamente em cento e poucos milhões, isso vai chegar a um bilhão, certamente. Porque nós estamos falando de um patrimônio muito grande da CEDAI. Estamos falando da estação de captação de água de providência, a estação de tratamento de água de três corgos, das 54 elevatórias, de toda a rede que é da CEDAI, a rede que está na manilha, a rede de água da cidade inteira, os cantos, tudo isso é da CEDAI. Isso vai ser avaliado, sabe por quem? Pela tal Agenersa. Agenersa. Eles vão justar, isso vai no bilhão, não é o que eu vou pagar. E quem é que vai receber? E existe um conluia, existe um rolo, existe uma conversação entre CEDAI, entre Águas de Imperatriz, entre prefeito. Eles conversam nos bastidores e resolvem as coisas. Então essa coisa vai ser resolvida nos bastidores. É muito complicado isso. Nós precisamos de uma agência reguladora da cidade para tomar conta disso. Em algum momento, o Ministério Público, embora já tenha batido o martelo, mas em algum momento, o Ministério Público vai chegar e vai ter que falar, ô Câmara, olha aqui, continua tudo errado. O problema, tem a questão da justiça, a justiça tem parte, tem uma parcela de responsabilidade nessa questão da concessão da água, inclusive da forma como foi feita, mas nós tínhamos aí uma decisão, uma sentença transitada e julgada, e para ser cumprida desde 2015, que os prefeitos de então, aí não estamos falando de Tricano, Mascatão, sei lá, acho que a lei já tinha saído, do Vinícius, do Pedro Gil, dos prefeitos que nós tivemos de 2015 para cá, todos eles empurraram o problema para frente. Então, e aí a justiça tinha que fazer cumprir a sentença. Esse argumento de ter que fazer cumprir a sentença é muito bom, porque aproveitaram da condição de ter que se cumprir uma sentença e fizeram a licitação de forma atabalhoada e direcionada, e em prejuízo da cidade, como foi feita. E com o aval da justiça, não no sentido do aval da corrupção que houve na transação da água, das conversas tortas que nós cansamos de denunciar em entrevista no jornal, em matéria na TV, e a gente vendo acontecer uma audiência pública daquela do Pedrão, aquela coisa vergonhosa, uma audiência pública secreta na Secretaria de Educação, uma audiência pública de internet. É uma piada, entendeu? Então, ou seja, tudo isso aconteceu, isso só foi possível acontecer porque havia uma necessidade de cumprir uma sentença. E uma sentença de 2015, sendo cumprida em 2023, 2022, já até mesmo, para o padrão da justiça, de demora, de morosidade, é uma demora muito grande. Então, que bom, resolveu, cumpriu a sentença, mas cumpriu em desfavor da cidade, em prejuízo da cidade, e isso, muita gente fechou os olhos para o que aconteceu. Inclusive, as entidades de classe, as associações, os empresários. Nós tínhamos agora aí os empresários reclamando que o prefeito queria construir, queria apropriar uma área lá para fazer uma estação de tratamento de esgoto do lado do terreno deles lá, uma área muito valorizada, mas essa gente estava onde quando essa água estava sendo vendida para uma empresa que só vem para explorar a cidade? Está todo mundo quietinho. Você coloca na palma da mão, e de uma mão só, não precisa de duas, não. Quem teve coragem de enfrentar e de noticiar o que estava acontecendo? Você pode olhar os jornais de época, as entrevistas, até as postagens de internet, o YouTube, o que for, você vai encontrar muito pouca literatura sobre essa questão da venda da água. Não fossem as matérias consistentes aqui do jornal, o acompanhamento, esse é um assunto muito embrulhado. Você, é bom apurar uma coisa que acabou de acontecer, bateu dois carros na reta ali, você vai lá, pega a placa dos dois, motores dos dois, quem está dentro, é fácil fazer uma matéria dessa. Agora, fazer uma matéria complexa como essa, de tentar entender o que está acontecendo naquele bastidor, que as pessoas não querem que você saiba o que está acontecendo, é muito difícil, você tentou e fez isso aqui ao longo desse tempo todo onde foi feita a transação da água. Na realidade, ninguém veio aqui nos apoiar, ninguém. A sociedade num todo, nem Câmara de Dirigente, nem Associação Comuncial, Agora, muita coisa do que nós falamos aqui, do que nós apontamos, estão nos processos na Justiça. Sim. A gente forneceu muito conteúdo de informação e aguçou os olhares, porque você vê, a água já estava quase vendida. e o prefeito não soube responder para você aqui. Eu estava assistindo. Como é que ficaria a água dos prédios públicos? Ele te deu um migué e não respondeu. Ele enrolou, enrolou e não respondeu. Enrolou e não respondeu. A gente tem isso no arquivo. Como é que o prefeito não sabe que ele vai ter que pagar um milhão de contas de água por mês a partir do momento da concessão de uma conta que antes ele não pagava? Por que não colocar no edital? Prédios públicos não pagam água. Porque a promessa era 10% mais barato. Se a água era de graça para os prédios públicos, que continua de graça. Porque o negócio que estava sendo concedido era a água comercial com 50% de desconto, que era o preço que se praticava, era a água residencial que ele prometeu 10% de desconto, que também já tirou, porque nesse acordo que ele fez, ele tirou 4%, 4%, praticamente os 10% de desconto já foram embora. No primeiro e segundo ano, no terceiro ano já não tem 10% mais. No terceiro ano já era. Ou seja, essa embrulhada toda, e olha, eles estão ligados, estão assistindo a gente para fazer processo e tudo mais. Estão ligados agora. Fazem uma coisa dessa, um absurdo contra a cidade, provoca um prejuízo, um dano tão grande, e um dano muito maior, você não tem noção do que essa empresa vai fazer quando passar a eleição. O saquinho de maldade vai ser aberto, é depois da eleição, meu cara. Aí você vai ver o que é cortar água a qualquer momento. É cortar as mangueiras pretas. A gente falou muito de mangueira preta aqui. Quem mora na cabeça de morro vai ter problema. Não vai poder mais pegar aquela aguinha na fonte lá, roga de muito boa qualidade, muito melhor que a água tratada pela companhia. Mas para isso eles têm que dar uma solução. Não vai dar solução nenhuma. Chegaram e cortaram a mangueira e meter o hidrômetro. Olha só, eu vou interromper esse assunto momentaneamente, eu vou interromper agora, a gente já não volta mais a esse assunto, mas o assunto, eu já vim falando isso há muito tempo, o assunto água não vai terminar tão cedo. Eu preciso mudar, porque é um negócio muito legal que o Vanderlei tem guardado. Ok. Posição. É um negócio muito legal o acervo que o Vanderlei tem. E amanhã o Roberto Petto vai estar aqui no programa. E o Roberto Petto, foi ele que te deu de presente, né? Ah, é, né? O nosso, a nossa hemeroteca, né? É, na verdade, desde já, desde sempre, Eu venho colecionando jornais. Eu tenho a coleção do Jornal Diário, de 88 para cá, desde quando era noticiário, noticiário de bom sucesso. E venho, quando eu comprei uma coleção muito boa de jornais, do Varejão, então, são esses jornais aí de capa azul, são jornais, alguns deles do Varejão, e da Nida Rego, que me deu a coleção da Gazeta, do período dela, período dela de 2000 e pouco, até 2009, né? E a Dona Gilda me deu também a coleção da Gazeta, de 70 em diante, da Gazeta Serrana, e da Gazeta de Terezópolis, da primeira versão, de 36 a 52, que ela tinha ganho do prefeito Tomar Magalhães, que foi dono do jornal por um período, né? Então, essa coleção é menor, o jornal tabloide menor, né? A revista, o Rubens Tavares também, a Emerson, a família Tavares me deu a coleção de 36 a 50, eu tenho ela duplicata, e, recentemente, o Roberto Petro me deu a segunda coleção dele, a coleção vermelha, até eu mandei o vídeo para ele, eu disse, não, a coleção é sua, né? Você não está guardando, é sua mesmo, fica tranquilo aí. Então, imagine isso aí, só esses vermelhos, são 132 livros desse vermelho. Eu já tinha já uns 40, 50 de Terezópolis Jornal, na minha coleção, que eu fui guardando com o tempo, e, com a chegada dele, eu completei, então, o Terezópolis Jornal, de 1903 até 2016. 2016 para frente, é digital, é PDF, então, fica mais fácil de pesquisa, né? E temos também lá, então, a Gazeta, de 36 a 2009, o Diário, de 89 até, 88 até os tempos atuais, e muitos jornais que existiram ao longo do tempo. Encontrei um jornal aqui, muito bom, rapaz, de 1936, Correio Serrano. Que coisa maravilhosa. Correio Serrano. um texto muito bom, um texto muito bom, e notícias interessantes. Olha a notícia que eu li no jornal ontem. O administrador da Granja Guarani estava no fim do dia, contando, anotando os nomes dos visitantes daquele dia para apresentar ao seu Arnaldo Guilherme, quando duas pessoas chegaram por trás, desencapuzaram e levaram para um quarto e castraram ele. Que isso, rapaz. Aí ele foi tratado pelo doutor Armando Paracampo, foi levado de trem, no trem seguinte, para o Rio de Janeiro, para o Gafé Guilherme, que é da família Guilherme, e já está em pronta recuperação. Olha que loucura, é uma informação rica, né? Onde vai estar isso informado? No oral das pessoas, né? Mas no papel, nome, quando foi, quem foi, quem tratou. Na verdade, não tratou, né? Pensou. Antigamente, você era tratado por um médico, você era pensado por um médico, né? Essa coisa de tratamento é mais recente, essa forma de se referir à palavra, né? Então, essas informações são muito interessantes, para pesquisa, isso é maravilhoso. Tudo, e ali também, além, né? dos resultados das eleições, das presenças nas inaugurações, ali, nesses jornais mais recentes, do Terezópolis Jornal, por exemplo, eu li ontem a presença do Geisel na Feso para uma aula magna. Figueiredo em Terezópolis para uma aula magna, o Collor, o Carlos da Cerda, essas informações são muito importantes. Em algum momento, daqui a muitos anos, você vai voltar para casa, você vai sumir daqui, em algum momento, você volta para casa. Esse teu acervo, isso já merece um museu. Na verdade... Como é que seria feito isso? Na verdade, eu faço apenas a guarda provisória desse material, né? Esse material que está sendo guardado comigo agora, ele foi guardado lá atrás por algumas pessoas, depois chegou às mãos do Antônio Sumavelli, do Adélito Varejão, do Romildo Pires... Ele vem passando... Ele vem passando de mão em mão. De mão em mão. E vai sempre ter gente que gosta de memória. Tem gente que quer que a memória seja esquecida. Quem tem memória ruim detesta a memória, detesta a história, porque você lembrar um fato que aconteceu dois anos atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás, para algumas pessoas é muito desagradável. Então, quem gosta de... Quem não preserva a memória porque não tem coisa para esconder. Não gosta de memória. Não gosta das histórias. E, nesse caso, eu hoje estou procurando ser um bom guardador desse material que chegou às minhas mãos. Muita coisa eu comprei. Eu era meio assim... Eu era meio sem medida para comprar as coisas. Cheguei a dar 300 reais em cartão postal de fotografia única ou num documento. Você imagina? Eu tenho um telegrama do... Uma carta da Casa Branca do Dwight Eisenhower para o Fernando Martins agradecendo por um quadro que ele ganhou do Fernando Martins numa solenidade da Embaixada de Brasília. Isso estava no lixo. Então, um item desse, se for colocado à venda, isso vale dinheiro. No entanto, essas coisas vêm sendo guardadas por muita gente até chegar nas mãos. Por acaso, esse telegrama já estava no lixo, mas alguém guardou por um período e eu estava ali naquele momento para pegar aquilo e resgatar. Mas muita coisa vem sendo guardada, vem sendo transferida. Imagina o Zé Pereira e a Isa, um casal que ganhou, são amigos nossos, ganhou da família do Suma Vielli o fundo do Museu Mamute. Eu lembro disso. Você lembra do Mamute, não é? Lembro. O Mamute era um museu que durou pouco tempo, mas era uma iniciativa do Suma Vielli como um museu particular. E com pessoas contribuindo, empresários, que davam trabalho, daqui a pouquinho ele desistiu daquilo. A prefeitura se negou a emprestar funcionários para manter o museu funcionando, que eram mantenedores de museu de Terezópolis, que era o Mamute. E quando a família mudou daqui, a Ângela e o Pedro, eles deram para o Zé Pereira e muita coisa de valor. Alguns jornais antigos, alguns documentos, muitas fotografias. As fotografias originais, a maior parte das fotografias originais do acervo do Osiris e do Varejão estão nesse acervo do Suma Vielli. E o Zé Pereira me liga um dia, me elogiando por uma matéria que eu fiz, e pedindo, vem aqui buscar aquele material, que não precisa ficar comigo, tem que ficar contigo, que está sempre futucando e mexendo nisso. Você vai sempre encontrar uma informação e vai fazer texto sobre elas. Ou seja, existem pessoas desprendidas. Nem tudo é dinheiro para a maioria das pessoas, para boa parte das pessoas. Então, você encontra muitos abnegados da memória. Eu convivi com muitos abnegados da memória. Romildo é um deles, Regina Rebelo é outro. A nossa Regina Furtado, lá do museu. Só bradulho. Mas imagina você pegar a parte boa da sua casa, fazer um museu para visitação e morar no porão da casa. É o que a Regina faz lá em Venda Nova. Regina e Zé Luiz. São pessoas que são contemporâneas nossas, que vão lembrar delas daqui à frente, também quando elas forem, como grandes pessoas que virem. E nós somos contemporâneos dessas pessoas. Então, eu valorizo muito essas pessoas que são voltadas para a memória. E eu tenho certeza que, não sendo mais eu o guardador desse material, seja alguém da família, seja alguém que vai se interessar por isso, ou seja um espaço público de memória, bancado, custeado, com dinheiro público, porque as pessoas precisam ler, fazer a pesquisa. No caso da hemeroteca, eu estou com um projeto de buscar recursos para poder fazer o escaneamento de tudo isso. Só que é um escaneamento em PDF, para fazer palavra para busca, como é a hemeroteca da imprensa da Biblioteca Nacional. É muito grande, porque não se trata de escanear. Você vê, só nesse acervo do Terezópolis Jornal, são cerca de 200 livros. Eu tinha uns 50, 60. O Petro me deu 132. 132. Porque tinha, na verdade, 131. Porque um era o Correio Serrano, que estava na coleção do Petro, não sei porquê. E três exemplares do diário de Terezópolis que teve aqui. Não o diário, um jornal que teve aqui em 68, 69, um jornal na época do prefeito doutor Valdir. Ou seja, esse material vem sendo, escanear isso tudo, ainda mais por ele estar encadernado, fica mais difícil de manusear para poder fazer a digitalização. Mas vai ter uma hora que isso vai ser necessário, porque ali é uma fonte. O que você precisar saber está na imprensa. Porque a imprensa tem essa capacidade de registrar o dia a dia da cidade. É um diário. Acabou o nosso tempo. Acabou. Poxa vida. E a conversa estava boa, né? Olha só, gente. Amanhã, o Zé Carlos Faria vai estar aqui no programa e Roberto Peto também. E a gente já está, desde segunda-feira, a gente já está trabalhando agora firme mesmo eleições. Semana que vem vem as entrevistas aqui no programa, os nossos bate-papo com os vices e na outra semana com os prefeitáveis. E aí, a gente já preparando aqui para o programa, para os debates entre os candidatos a prefeito. Será que os cinco vices virão ao programa? Será que os cinco candidatos a prefeito virão? Alguém não vai querer vir? A gente vai ter que aguardar. Então, amanhã, a gente já vai anunciar, quer dizer, a gente já sabe quem é, né? Hoje é segunda-feira, mas amanhã a gente vai voltar a esse assunto. Roberto Peto vai estar aqui amanhã junto com o Zé Carlos Faria. muito obrigado a todos vocês, um bom final de tarde e daqui a pouco está no YouTube, daqui a pouco tem a reprise de quatro horas, a reprise de meia-noite e a gente volta amanhã, dez da manhã. Anderley, obrigado, irmão. Isso aí, bem-vindos esses candidatos da vice, esses candidatos a prefeito, que eles deem boas entrevistas e você vai ter sabedoria para conduzir a conversa que vai acontecer aqui. Eu tenho certeza que você vai estar aqui para bater papo com eles. certamente, vou receber os um a um, certo? Aguardamos vocês. Você não imagina como é legal aí atrás, nos bastidores, o bate-papo, como é bom, como a gente aprende, né? Estamos indo embora, muito obrigado, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho